Salve família maravilhosa, como é que vocês estão? Hoje eu quero começar um vlog aqui com vocês Falar coisas do coração, falar coisas que eu acho que pode ajudar todos vocês que me acompanham aqui nas redes Além do que eu já passo pra vocês, de exercícios, de dicas pra ter uma vida mais saudável e tudo mais Com esse vlog aqui eu quero mostrar também um pouco de como eu vivo Como é a minha ideologia, o que eu gosto de fazer, como é que é o meu dia a dia Enfim, não o meu dia inteiro, claro, mas principalmente meus objetivos no fitness Que eu não gosto nem de falar fitness, já vamos começar o papo por aí Eu gosto de falar em busca do movimento Porque eu acho que o fitness coloca a gente num lugar, numa caixa muito fechada Às vezes de shape, às vezes de performance E conforme vocês forem assistindo aqui esse vlog, vocês vão ver que eu não sou um cara tão ligado a isso Eu sou um cara muito mais ligado a habilidades, a capacidades do meu corpo Como que eu estou interagindo com o meu corpo, como que eu estou interagindo com o ambiente ao meu redor Enfim, a minha busca, o meu treino, ele é mais somático Eu penso em como eu estou agindo em cima do movimento Eu tento ter controle do movimento E movimento vai além do treino, ele fica no meu dia a dia pra sempre Como que você toca no volante do seu carro Como que você pega um copo d'água Como que você escova o seu dente, como que você escreve Tudo isso, quando você começa a desenvolver essa lente de se perguntar Você começa a se descobrir mais Às vezes você está usando muita força pra fazer certa atividade Então, quando a gente pensa em movimento, a gente também pensa muito em eficiência Eu gosto muito dessa palavra Como que a gente pode ser mais eficiente Enfim, a gente vai conversar muito sobre movimento aqui, beleza? Hoje, agora, eu estou indo pra minha aula de ginástica Eu estou na missão de desbloquear o mortal E, em paralelo disso, eu também estou treinando wakeboard É um dos esportes que eu estou bem apaixonado agora Que, enfim, é um surf na água, só que com uma lancha E a lancha vai te puxando, pra quem não sabe Vou botar uns takes aí pra vocês E a ginástica e o wakeboard, eles conversam, tá? Porque as manobras do wakeboard, eu preciso ter um mortal na base Eu preciso ter alguma coisa É claro que dá pra você andar de wakeboard sem isso Mas como eu sou esse cara em busca do movimento Eu quero que o meu movimento, em geral, melhore Eu vou... Eu estou fazendo essas duas aulas juntas Cada um com o professor Então, outra coisa muito interessante do movimento É que quando você começa a pensar em movimento Em geral A gente deixa de ser um especialista em algum esporte A gente começa a pensar no movimento como conceito E... Só que, por outro lado, existem especialistas por aí Por exemplo, o meu professor de wake Ele é especialista em wake E o meu professor de ginástica Ele é especialista em ginástica E eu, como um cara do movimento Eu gosto de pegar os dois especialistas Treinar os dois E entender o que que os dois têm em comum O que que o pulo da cama elástica, da ginástica Tem a ver com o pulo do wake Quais são os princípios por trás de um pulo da ginástica E um pulo do wake Saca? Então, eu começo a pensar dessa forma E eu estou nessa missão agora do wake e da ginástica Mas... Isso serve pra tudo Comecem a se perguntar O que que tem por trás dos movimentos dos esportes Por exemplo, a gente... Muitas pessoas, quando eu posto meus vídeos Perguntam Pô, você faz calistenia? Você faz academia? Você faz capoeira? Você faz jiu-jitsu? O que que você faz? E eu falo, cara Eu faço tudo isso Mas também nada disso Eu uso os conceitos de cada esporte Cada modalidade Ao meu favor Mas eu não quero me tornar um especialista Em uma modalidade única Porque eu acredito que o melhor pra nossa saúde É realmente a gente ser generalista Quanto mais a gente se expor Quanto mais a gente expor o nosso corpo A diferentes atividades A diferentes modalidades A diferentes conceitos, princípios Mais saudável a gente é Mais preparado a gente é Mais o nosso corpo Fica adaptado Então eu busco isso E a minha missão hoje Tá sendo no wake e na ginástica Mas logo eu vou mudar Porque eu não quero ser um especialista em wake e ginástica Pode ser que eu fique um tempo treinando isso Mas vocês vão ver que na minha rotina de treino Durante a semana Não é só wake e ginástica É wake, é ginástica É treino funcional É cardio É mobilidade E eu faço de tudo um pouco Eu não sou o melhor Na mobilidade Eu não sou o melhor no wake Eu não sou o melhor na ginástica Eu não sou o melhor na calistenia Eu não sou o melhor Na... Enfim Em alguma outra coisa Mas eu sou mediano em tudo E eu sou o melhor zeca que eu consigo ser E eu convido vocês a terem esse mindset também Cara, se te chamarem pra jogar uma coisa Que você acha que você é ruim Foda-se se você é ruim ou não, tá ligado? Vai lá e tenta entender o movimento do jogo Não o jogo em si, ganhar ou perder Mas o que que tá por trás Das capacidades físicas de cada jogo, de cada esporte Isso é interessantíssimo Isso vai mudar o game de vocês A forma como vocês enxergam o mundo O mundo começa a ganhar novas cores Mas beleza Vamos lá O que que eu fiz hoje? Hoje eu acordei Umas seis horas da manhã Eu não ia fazer esse vlog Mas me deu vontade de fazer, tá ligado? E aí eu entrei no carro Falei, caraca Eu podia fazer igual o Sam Sulek Tá ligado? Sam Sulek Podia fazer igual ele Mostrar o meu treino Trocar uma ideia no carro profunda Né? Às vezes eu entro no carro Só fico escutando música Por que que eu não boto as palavras pra fora? Fiquei pensando isso Mas enfim Eu acordei Umas cinco e quarenta ali Fiz seis rounds Da respiração do Wim Hof Que na verdade Não é nem uma respiração do Wim Hof É uma hiperventilação Não é dele essa respiração Mas eu aprendi por ele E eu sigo o método dele Porque além da respiração Eu faço a exposição ao frio E tudo mais Eu tava na Polônia Agora recentemente Com ele Fazendo uma imersão Escalei a montanha Só de shorts A montanha coberta de neve Só de shorts Fiz quinze minutos De banheira de gelo No temperatura ambiente De três graus Enfim Foi bem intenso Então eu gosto de falar Que é do Wim Hof Porque eu pratico o método dele Mas não necessariamente Essa respiração É dele Beleza? Enfim Então eu acordei E fiz essa respiração Eu gosto muito dessa respiração Porque ela Faz a gente Bem profundo No nosso corpo A sensibilidade Do nosso corpo Muda A gente começa A ter um contato Mais profundo Com o corpo Tá? Eu acho que essa é a palavra E nem vou falar muito Sobre isso Agora Porque eu acho Que vale a pena Vocês testarem Se quiser fazer A respiração do Wim Hof Faz a de dez minutos Lá no canal dele Briefing Session Ele vai guiar vocês Você faz Já é bem interessante Eu fiz seis rounds É um pouco mais intenso Né? Mas pra quem Quer experimentar E sentir um pouco Vale a pena Começar por aí Logo depois Eu fiz dez minutos De meditação Em uma posição Que eu não fico Tão confortável Que é a posição Das pernas cruzadas Perna de índio Tá? Essa posição Não é confortável Pra mim Eu resolvi meditar Nela hoje E aí Como eu não consigo Colocar os dois pés Pra cima As duas pernas Né? Ficar cruzada Eu tive que fazer Primeiro um pé em cima Cinco minutos E depois o outro pé em cima Cinco minutos Vou mostrar pra vocês Também E aí saindo de lá Já tomei meu banho Peguei minha prancha de wake Peguei meus equipamentos E tô indo agora Pra aula de ginástica Vou fazer a ginástica De nove Às dez Da manhã Dez e pouco Saio de lá Onze horas Tenho essa aula de wake Vou treinar Com um cara Aqui em Brasília Que é o Felipe Miyamoto Que ele é campeão mundial E brasileiro Hoje ele já tá um pouco Mais velho Ainda compete Mas na categoria master Mas enfim É isso E a ginástica Eu treino com ademias Então são dois especialistas Como eu falei Na sua área Que tem muito Que me ensinar Principalmente eu Com essa mente De generalista De querer Aprender mais Sobre os conceitos Beleza? Então Vejo vocês aí No treino O treino hoje Foi simples Mas não foi fácil Mortal pra trás Mortal pra frente Flick pra trás Flick pra frente No mortal pra trás O objetivo É a gente fazer Em duas partes Primeiro pular E depois Grupar e rodar Que é o mais difícil Geralmente Quando a gente vai Treinar mortal A gente já pensa Em pular jogando Pra trás E isso não é interessante Principalmente Quando a gente vai Fazer no chão Então Dá uma olhada Nas minhas repetições Eu fui melhorando Com o tempo Então Era O meu objetivo Era ficar O mais Próximo possível Do lugar Aonde eu pulei Beleza? E aí depois Comecei a fazer Os mortais Pra frente Mesma ideia Três pulinhos Ali na cama elástica E o meu objetivo Era cair O mais próximo Possível Do Da parte do colchão Que tá próxima Da cama elástica E é bem Cara Muita consciência Corporal Muito Muito difícil Eu Fui pegando A manha Depois E aí Agora o flick Pra frente Pulo Dou três pulos E passo Cai em pé É como se fosse Um mortal Pra frente Só que Esticado A minha mão Só Toca no chão Mas eu não chego A apoiar A minha mão No chão E depois O flick Pra trás Que também É um movimento Muito incrível Que eu também Quero desbloquear E conseguir Fazer no chão No começo Eu tava Com a minha cabeça Muito próxima Da cama elástica Mas depois Eu fui melhorando E fui fazendo Cada vez Mais esticado E galera Eu saí de casa Achando que ia ser Um treino normal E quando eu cheguei Lá no ginásio Tava lotado De gente Fã Do Seja Natural Cara Fez o meu dia Na moral Olha a energia Olha a vibe Da galera Infelizmente Eu deixei o meu microfone Desligado E eu não consegui Pegar o áudio De tudo ali Que tava rolando Então vocês não vão conseguir Sentir exatamente O que eu senti Porque é claro Não tá com áudio aí Mas enfim Só de ter acontecido isso Esse dia Foi muito bom Foi muito lindo Veio toda essa garotada Jovem Se inspirando em mim Se inspirando A ter uma vida Mais saudável Se inspirando No jeito natural De ser Eu fiquei muito 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 feliz De verdade Fez o meu dia Esse rolê Então eu quero mandar Um salve aí Pra todo mundo Que tava lá Pra todo mundo Que me mandou Boas energias Tamo junto Demais galera E aí depois Nesse final Eu também Esqueci de ligar A câmera Me perdoem aí Foi o meu primeiro vlog Só que eu agradeci Do fundo Do meu coração E eu falei Também nessa parte Que eu fico muito feliz De ver Essa garotada Esses jovens Se inspirando em mim Também É muito bonito isso Porque vocês São o futuro E eu sei O tanto Que é difícil Também Essa época Da vida Que é a juventude Saca Eu tive uma adolescência Muito conturbada No vlog de amanhã Eu vou contar Um pouco Da minha história Mas foi muito difícil Pra mim Eu era gordinho Eu reprovei Na escola Eu achava Que eu era incapaz Enfim E aí eu fui evoluindo Com o tempo Então Não se preocupem Vocês vão evoluir Também Bora pro treino de wake Eu acabei de pegar Esse equipamento Tava louco pra testar E no começo Até que saiu Um salto bonito Com grabzinho Mas o resto Eu só tomei porrada Tem dois tipos de salto O salto que você vai De frente pra lancha E o que você vai Meio de costas pra lancha Eu ainda tô aprendendo Esse de costas E eu só Cai Se liga Boa galera Caramba Hoje eu apanhei Pra prancha Hein velho Meu Deus Foi difícil o treino Hoje Wake é um esporte difícil Mas meu professor Quando eu saí ali da aula Ele falou uma coisa Muito interessante Ele olhou pra mim E falou assim Relaxa moleque Tá indo bem Não se cobra muito não É apenas a sua segunda aula Tu ainda vai apanhar muito E é isso Faz parte do processo Então Fica aí essa frase Pra todo mundo E agora É a hora do que Já treinei Dois treinão O que eu preciso agora Preciso da Jello Jello Health Vou mostrar pra vocês Depois dessa banheira Aqui Melhor Mas agora Vamos entrar no gelo Logo de cara Nó Olha aqui Caramba Naqueles trinques Deixa eu ver Quanto que tá Fazendo aqui Tá 5.6 graus Bem gelada Vou desligar aqui ela Tirar da tomada Não tem problema Não tem problema nenhum Fazer com a tomada Mas eu não gosto Eu não gosto Prefiro tirar E vamos ficar aqui 5 minutinhos Dentro do gelo Vou deixar esse timer aqui Preparado pra isso Bora nessa O lance do gelo galera É respiração Respiração Se você não perder Sua respiração Você não sai do gelo Eu gosto de já de cara Dar essa mergulhada Porque já dá logo Um choque no sistema E até um pouco mais fácil De ficar Uns 5 minutos E agora Eu vou relaxar aqui O que que acontece Vocês viram que No começo Eu fiquei com vontade De Se eu deixar isso acontecer Meu corpo se desespera E eu não consigo Ficar dentro do gelo Então é muito importante Manter a respiração Longa e profunda E muito mais Do que Curta e rasa Se você se desesperar Assim já era Você não tá no controle Você tem que fazer de tudo Pra ficar no controle E é assim que a gente Fica no controle Respiração Longa E profunda E aí é isso Quanto mais você se mexer Dentro da banheira Mais difícil vai ser Pra você E a banheira tem Vários benefícios Esse daqui Hoje pra mim Agora são 2 da tarde Eu tô mais Pra Pegar um pouco De dopamina Pra conseguir trabalhar Agora de tarde Também Editar esse vídeo E tudo mais Fazer várias coisas Que eu preciso fazer Mas também Pra recuperação Eu treinei Dois treinos Como vocês viram E agora eu quero Recuperar Se você for treinar Força Treino de força Seja força Intensa Força bruta Ou Hipertrofia Não é interessante Você fazer gelo Nas primeiras 4 horas Depois Do seu treino Por quê? Porque você Inibe um pouco Os resultados Do treino de força E do treino de hipertrofia Beleza? Mas Como eu tô Num treino Mais somático Um treino Mais de consciência Corporal Né? Hoje Meu treino de ginástica Não teve nada De força Treino de wakeboard Também não teve Nada de força É muito neural Muitas novas conexões Então faz todo sentido Eu fazer o gelo Porque eu não vou perder Ele não vai inibir As minhas conexões neurais Ele vai Fazer com que Eu tenha uma recuperação Melhor E amanhã Esteja mais preparado Pra treinar Então faz muito sentido Geralmente Eu gosto de fazer o gelo Até Antes do treino Porque eu chego No treino Mais motivado Com maior nível De dopamina No meu corpo E Eu não E se o treino For de força Ou Hipertrofia Que aí eu não faço Muito treino de hipertrofia Eu não vou Inibir os resultados Muito pelo contrário Talvez eu treine Até melhor Por causa dessa dopamina Beleza Então é muito bom Pra motivação E outra coisa Por que que essa dopamina Do gelo é boa Porque É uma dopamina Recompensada O que que isso significa Significa que Eu lutei pra ter ela Não tá confortável Aqui dentro do gelo Tá desconfortável Minha mão tá doendo Meu pé tá doendo Eu tô começando a tremer Aqui enquanto eu falo com vocês Só que quando eu saí Hum Essa Eu lutei Por essa dopamina Eu mereci Essa dopamina É diferente Por exemplo Da pornografia Ou de uma droga Ou de um chocolate Um doce Que você recebe Pum Uma dopamina instantânea Sem você ter lutado Por ela Tá Então É muito importante Por isso que essa dopamina Do gelo É interessante Beleza E além disso Esse aqui É outra coisa Outra parte Do método do Inhofe Que é a exposição ao frio Você fortalece Seu sistema imunológico Tô mais difícil De você ficar doente Várias coisas Beleza Então gelo Todo dia Independente do dia Beleza Mas A depender do meu treino Eu vou mudar o horário Que eu faço o gelo Estamos chegando aqui A quatro minutos e meio Já tô começando a tremer Aí Quatro minutos e quarenta Antes de sair Já gosto de dar Mais um mergulho E antes de sair também Eu gosto de dar Um super grito Meus vizinhos Devem tudo achar Que eu sou louco Mas eu não sou louco não Eu sou muito assaudável Eles que não sabem O que tá acontecendo aqui Já pega essa vista Já sai feliz galera Não tem nem como Pronto pra mais uma Se desse pra treinar de novo Eu treinaria Agora Fora do gelo Já é mais um processo Por quê? Porque meu corpo vai começar A tremer e tudo mais E eu preciso me esquentar No Brasil é mais fácil Porque o clima tá quente Tudo mais Só de eu ficar aqui No solzinho Rapidamente eu já me esquento Mas lá na Polônia Onde eu tava com o Inhof Se eu não me esquentasse Nada ia me esquentar Então o processo fora da banheira Também era um processo Bem difícil lá Aqui às vezes é também Quando eu faço no dia Que tá chovendo Que tá um pouco mais frio Mas em geral Bem mais fácil Porque a temperatura ambiente Aqui deve estar uns 26 graus Eu sou de Brasília Serradão Quente E lá por exemplo A temperatura ambiente Tava 3 graus Mais gelado Do que essa banheira Aqui que eu acabei de fazer E em relação A temperatura também Já que eu comentei Muitos dos estudos Que falam sobre Os posições ao frio Já é ali Com uma temperatura Em torno de 11 10 graus Tá? Então Isso já é bem gelado também Quando você Se você quiser começar A fazer essa exposição Comece com o banho gelado Depois vai diminuindo Essa temperatura Progressivamente Até você se acostumar Com uma temperatura Um pouco mais baixa Como dessa banheira aqui Agora sim papai Já tô aquecido Já tô de roupa Hora de editar Esse vídeo Que eu tô fazendo Pra vocês E escrever alguns outros Esse foi O Em Busca do Movimento 1 Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E seja natural Tchau Tchau Tchau